Oi meus amigos, estou aqui para dar um recadinho para vocês sobre os inscritos que entram aqui para dar like ou comentar alguma coisa sobre os vídeos, aliás, todos muito ruins, porque eu não sou uma pessoa que faz canal para ganhar like, fazer lives, ganhar mais inscritos, isso não me interessa, o meu objetivo aqui é ter meu cantinho para desabafar, mostrar as minhas ideologias, que eu sou lulista, de esquerda, petista, roxa, então, e contra este governo Bolsonaro. Então, meus amigos, quem entra aqui e gosta do que eu estou expondo, tudo bem, pode deixar like, se inscrever, fazer o que quiser, mas aquelas pessoas que não gostam, que não se identificam com as coisas que eu coloco, por favor, não precisam se sentir obrigadas a nada. Estão vendo a frase, não faça nada por obrigação e sim por vontade do coração. Eu não pretendo nada, não divulgo este meu cantinho. Muitos aqui sabem disso, que são meus amiguinhos da política dos canais em que eu entrava, então eles sabem que eu não faço divulgação, porque se eu quisesse, eu teria mais de mil, mais de dois mil inscritos e eu não quero, porque não é esse o objetivo, entenderam? Então, as pessoas todas que se inscreveram aqui e que eu vejo o recado lá, gostei do teu conteúdo, siga o meu canal, o que eu faço? Eu olho o conteúdo, se eu gosto, eu vou lá e começo a seguir, não importa o que é contra a minha ideologia, porque não é que estão fazendo de político, são canais que falam de culinária, são canais de game, são outros canais de outras coisas qualquer. Então, se eu gosto, eu vou e continuo seguindo, dou meu like para fazer engajamento, quero ajudar a pessoa que veio aqui me pedir, eu não quero nada em troca, entenderam? Eu não quero nada, não faço esse canal para ter visualização, ter likes, inscritos e porque eu pretendo viver com isso, não, eu não preciso disso, eu trabalho e quem me conhece aí, a Patrícia, o Verbalode, o Canal Questionamentos, vários outros que entram aqui, Ted Herr, muitos e muitos que eu sou fofo, Maria Lizete, tem várias pessoas que entram aqui e sabem como eu penso, então isso aqui é apenas um cantinho para desabafo, para mostrar o que penso, que sou contra esse governo e que quero Lula de volta na presidência, então meus vídeos não precisam bater com a ideologia de vocês, não gostam, não entrem, não façam nada, não deem like, se desinscrivam, por favor. Agora, eu, se gosto do seu canal e já me inscrevi e o conteúdo é bom de culinária, de game, de qualquer outra coisa, eu continuo seguindo, não vou sair por conta disso, entenderam? Então, esse é o meu pedido, espero, essa frase diz tudo, não faça nada por obrigação, e sim por vontade do coração. É só isso, o meu recado, espero que tenham entendido e até mais, beijos a todos, tchau, tchau.